Eleições Municipais 2016 na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Na série de entrevistas com candidatos a prefeito de São Paulo, entrevisto hoje o vereador Ricardo Young, que é candidato da Rede Sustentabilidade. Muito obrigada por estar conosco. A Rede Sustentabilidade optou por candidatura própria, seu nome foi lançado na convenção nessa semana que passou. E eu vi uma declaração sua em que disse que a sua candidatura representa esforço da Rede para ampliar o diálogo com a sociedade. O que quis dizer exatamente com isso? Boa noite, Maria Lídia. É um prazer estar com você mais uma vez. O que nós temos assistido, e eu acho que a Operação Lava Jato tem deixado isso bastante claro, é que a classe política sequestrou o Estado da sociedade. Quando a sociedade diz, vocês políticos não me representam, é porque de fato os políticos estão tão preocupados em ocupar e manter o poder que deixaram de atender as demandas da sociedade. O que a Rede Sustentabilidade propõe é uma revisão da forma com que os governos de coalizão são feitos. Então, você sabe, e nós temos espectador também, que os governos de coalizão juntam partidos para se ganhar eleições. E depois se loteia o governo. Nós estamos supondo exatamente o inverso. A possibilidade de se compor um governo que não tem compromissos partidários, mas não significa não trabalhar com os partidos. Agora, como é que isso que é apresentado como alternativa para esse governo de coalizão, porque é também uma coalizão, vai juntar partidos para colaborar naquele governo. Não só partidos. Para que o chefe do executivo não fique refém. Ninguém governa sozinho. Sim. Mas também percebemos que o tipo de coalizão que é feita impede também dos governantes se governarem, porque eles ficam reféns de acordos partidários. O que está se pretendendo é que se coloque novamente a possibilidade de que a gestão pública seja feita em conjunto com a sociedade. Uma governança para a cidade e que inclua o cidadão. O que significa isso? Agora mesmo nós vimos nas reportagens que vocês apresentaram, várias iniciativas da sociedade civil. O movimento da dona Maria Olina, ali do Clube das Mães, que agora está recuperando o Castelinho, é um dos movimentos mais ativos do combate à dependência química e a moradores em situação de rua. Ninguém conhece. O poder público não conversa com a dona Maria Olina. E assim como esses movimentos, nós temos centenas de movimentos na cidade cujo poder público não conversa com. Então a ideia é uma gestão que inclua a sociedade civil, a vitalidade que nós temos na sociedade, como parte do processo de governo. Agora e essa questão que é problema difícil para todo chefe de executivo, que é garantir uma base parlamentar na Câmara Municipal, que aprove os projetos para que ele possa governar. Então, conversar com entidades e representantes da sociedade é um lado da questão. Mas esse lado político, como vocês farão se vocês condenam, repudiam a coalizão partidária da forma como ela é feita hoje, atualmente? Eu, como vereador, Maria Lídia, eu tenho vivido isso de perto, então posso dizer com conhecimento de causa. Os PLs do Executivo, eles não são apresentados e discutidos pelo seu mérito. Dizem que o prefeito tatora. E tatora por quê? Porque ele não discute politicamente esses projetos. Esses projetos são aprovados ou deixam de ser aprovados em função da maioria ou não do governo na Câmara. Então, essa não é uma governança para a cidade, essa é uma governança para a política. Então, o prefeito, para aprovar projetos, entrega uma secretaria, entrega uma subprefeitura e aquela secretaria deixa de ser uma secretaria desse governo e passa a ser daquele partido. E começa a ser gerido pelos partidos. Nós tivemos mais de 100 subprefeitos nesse período de três anos e meio. Nós tivemos só na Secretaria de Meio Ambiente quatro secretários, três na saúde. Então, nós temos tido uma rotatividade de pessoas do governo em função do sabor e dos ventos políticos. Esse tipo de governança o Brasil condenou. E agora o Lava Jato tem demonstrado o desastre que esse tipo de aliança tem representado. Vereador, eu vi uma outra declaração sua que, se eleito, vai manter uma forma sistemática de contato com os vereadores. Irá semanalmente à Câmara dos Vereadores para conversar com os vereadores. O prefeito precisa desse contato direto com essa frequência? Precisa, porque o Executivo e o Legislativo, embora devam manter sua independência, eles precisam ter um diálogo na construção das soluções. Hoje, o Executivo põe o Legislativo de joelhos porque copta os vereadores da forma que nós estávamos falando agora. E a relação do prefeito com os vereadores é intermediada pelo líder de bancada, que também é um político e que também tem seus interesses. A iniciativa de ir conversar diretamente com os vereadores e ir conversar sistematicamente, como o modelo inglês do primeiro-ministro faz, com o Parlamento, é uma forma de mostrar o mérito das iniciativas e debater claramente as propostas para a cidade. E, claro, depois vai se discutir como é que elas vão ser viabilizadas. Mas isso dá transparência, permite que a população acompanhe o esforço do prefeito e monitore e controle os seus representantes na Câmara. Sua vice, qual é o perfil da vice, candidata à vice na sua chapa? A minha vice é a Cavalota Mingola. Ela é consultora, profissional na área de pesquisas e, sobretudo, é uma ativista. Ela faz parte de toda uma geração jovem que desistiu de ficar reclamando da política e decidiu entrar para a política. E entrar para a política para fazer política de uma forma diferente. Ela era, inicialmente, candidata à vereadora e foi escolhida pela bancada ativista com uma das dez vereadoras que seriam apoiadas pela bancada ativista. E aí foi escolhida para ser candidata à vice-prefeita. E tem uma coisa interessante, Maria Lídia, porque na rede nós não temos presidente, nós temos portas-vozes. E sempre temos uma pessoa mais madura e uma pessoa mais jovem, um homem e uma mulher. Então, Marina é posta-voz nacional da rede, o Zé Gustavo é o jovem posta-voz da rede. E aqui nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós temos uma pessoa mais madura, no caso eu, como candidato, e uma pessoa mais jovem. Carlota Mingola. Carlota Mingola. Carlota Mingola. Bom, muitos eleitores de Marina Silva votam em Luísa Erundina no parlamento, para o Congresso Nacional. Erundina pode esvaziar a sua candidatura? Eu tenho um respeito enorme pela Erundina, mas acredito que o discurso da Erundina não responde mais às necessidades da sociedade. É um discurso de esquerda, de esquerda um pouco fossilizada, porque acredita na disputa, na oposição entre classes sociais, tem um discurso contra a iniciativa privada, tem um discurso estatizante, que é um discurso que era muito bom na década de 80 até a década de 90. Hoje o mundo mudou. Nós temos uma sociedade que se desenvolve exponencialmente. Nós precisamos construir uma saída sustentável e está aí Paris e as ODS, que são as metas de sustentabilidade, que estão mostrando o esforço de um novo modelo de desenvolvimento. Nós precisamos de cooperação. Nós precisamos de integrar o privado, o econômico, o social e o ambiental nas políticas públicas e essa visão a Erundina não tem, o pessoal não tem. Quanto tempo o senhor vai ter em rádio e televisão para a campanha? Eu vou ter nove segundos. E como é que o senhor vai dizer tudo isso nos nove segundos para conquistar seus votos? Maria Lídia, nós dependemos de pessoas como você, como emissora da TV Gazeta, para nos dar espaço, porque é profundamente antidemocrática essa distribuição de tempo. E também querem nos excluir dos debates, porque nós não temos dez deputados no Congresso. Mas nós temos participação no Legislativo e a nossa candidatura é relevante para a sociedade. E a sociedade precisa conhecê-las, precisa conhecer a minha, precisa conhecer a Erundina e de outros. Então, nós continuamos aí convictos de que as mídias nos darão o espaço necessário. Para encerrar, essa é uma eleição que pela primeira vez os partidos todos não terão a contribuição das empresas. E é um desafio muito grande para as lideranças, para os dirigentes partidários encontrar a solução para poder bancar as campanhas. Porque isso demanda, isso tem um custo. A rede de sustentabilidade resolveu essa questão? Um dos fenômenos novos da sociedade é o que a gente chama de economia colaborativa. Recursos não são só dinheiro. Recursos são todos aqueles não monetizados que podem ser colocados à disposição de uma dada causa. O que está acontecendo nessa eleição, e eu te digo, me surpreendi, é uma grande colaboração voluntária de centenas de pessoas que estão tornando as candidaturas mais democráticas, mais politizadas. E eu acho que fizemos muito bem em eliminar o financiamento empresarial. O financiamento empresarial vinha trazendo distorções, que agora nós estamos vendo, e agora nós estamos com o pé no chão num processo muito mais democrático. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite.